E aí galera, agora estamos aqui para ver se acha alguma, peguei de troco aqui, moeda de uma libra, quer dizer, um pound, né? Um pound aqui na Inglaterra. Vamos ver se eu acho comemorativo aqui, mas é muito difícil, peguei de troco, peguei essas moedas aqui de troco, mas não é fácil não, é moeda de troco, é muito difícil, vamos ver se acha alguma coisa aqui boa, mas nada, 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 deixa eu pôr assim, que aí fica até mais fácil para mim, aí fica mais fácil ver se tem alguma comemorativa, eu acho muito difícil, moeda de um pound aqui, um pound de moeda comemorativa é muito raro, mais um custo a tentar encontrar essas moedas, opa, veio uma errada aqui ó, veio o euro no meio do caminho ó, a moeda é bom, eu uso, não é, é que tá errado aqui no troco ó, ó, tá errado, me deu o euro hein, errou, errou, mas tá bom, eu ainda uso, isso aí errou, mas tudo bem, é que o euro vale menos né, aí sai perdendo, mas tudo bem, é só uma moedinha, pronto, aqui não tem nada, depois eu vou ter que checar essas moedas de novo, porque elas tem, é, elas tem, elas tem defeito de cunhagem, tá, tá sem defeito, isso aqui tá lacrado, tá lacrado, mas vamos lá, vamos abrir aqui, vamos abrir aqui para ver se tem alguma coisa, nada, nada, e é difícil, aí uma comemorativa de uma libra, é muito difícil, muito mesmo, nada, 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 é muito difícil, mas vamos tentar, a gente tenta, nada, 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 aqui, vira para cá, nada, 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 deixa eu ver, checando, nada, lógico que eu tenho que checar depois aqui, porque aqui tem defeito, e também tem defeito na rosa, tem uns defeitos aqui, e também aqui, se for 2006, tem um defeito aqui no cantinho, que tem umas datas aqui, que às vezes é 2016 aqui, mas aqui no cantinho é 2017, e tem que ser micro, microscópio, para ver isso aqui, só para você ter uma ideia, não dá para você ver de óculos, não dá para você fazer nada, tem que ver, tem que ver de microscópio mesmo, não tem jeito, até comprei um, vai chegar, para eu poder checar mais as moedas, mas, enquanto não tem nada, assim, comemorativa, nada, 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 aqui é mais rápido para mim, que é tão difícil de encontrar, que até é fácil, nada, logicamente, tem uns defeitos de cunhagem, que eu ainda vou ter que checar, mas, por enquanto aqui não tem nada, mas vamos lá, vamos tentar, peguei de troco, hein, mas é troco, hein, nossa senhora, aqui nada, aqui nada, 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 aqui, é, aqui, comemorativa mesmo, mas não tem, aqui não tem, existe, mas é muito difícil de pegar, mas tem, tem defeito de cunhagem, a número, a de uma libra, tem defeito de cunhagem, que eu vou ter que ver aqui depois, para ver os defeitos, então eu vou ter que checar tudo de novo, tudo de novo, bom, então vamos lá, aqui, deixa eu ver esse defeito de cunhagem, aqui, mano, nossa, bem antiga isso aqui, mas não tem defeito não, olha, pelo menos não, comemorativa não, o que que é hobby, é hobby, leva tudo, né, você faz qualquer coisa para os seus hobbies, então, aqui não tem nada, 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 bom, é isso, a princípio, só falta mais uma, nada, não tem nenhuma comemorativa aqui no meio, de uma libra, tá, que é um ponto aí para vocês, mas, lembrando para vocês, quem está no final desse vídeo, tem uns defeitos de cunhagem aqui, tá, que ainda vou ter que checar, que é a 2016, 2016, eu vou ter que checar todas, primeiro eu separo 2016, e depois eu checo os defeitos da moeda, se tiver alguma, tá, e é isso aí, galera, não achei nenhuma comemorativa, não teve nenhuma, mas, tá bom, não tem problema, tem mais uma aqui para virar, mas, é isso, uma de uma libra aqui, um ponto aqui, é muito difícil achar, um abraço a todos, fiquem bom aqui, tchau, goodbye.